Na missão passada, na missão de número 1, nós temos pro título que a igreja de Deus, que a igreja é casa de comunhão. E hoje nós estamos falando que o título da nossa missão é que a igreja é casa, é um lugar que é a casa de oração. Bem? Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Isabela, Kevin, Clara, Marido Arda, Vinícius, Pedro, Mirela, Yuri e Iago. Prestem bem atenção na história de hoje, porque eu vou estar fazendo a pergunta pra vocês. Vocês podem estar respondendo por vídeo, por áudio, tá bom? Deixem a sua resposta aqui no grupo, tá bom? E a tia vai estar marcando ponto pra vocês. A tia Rogélia também está marcando ponto. Ela já fez aula semana passada, então prestem atenção, tá bom? Prestem muita atenção, que vai ter uma perguntinha pra vocês e a gente vai estar marcando ponto pra vocês de quem compareceu na nossa aula, nossa aula virtual aqui no grupo, amém? Então, nos anos de hoje, a gente já falou, né? Que hoje nós vamos aprender que a importância da oração, tá? A prática da oração. Você já orou hoje? Você já falou com Jesus hoje? Jesus quer ouvir a tua voz, tá bem? A Bíblia nos conta que Jesus, ele ia fazer uma viagem. Jesus viajava muito, mas nessa viagem, Jesus ia pra cidade de Jerusalém. Jesus ia entrar em Jerusalém, mas antes de entrar em Jerusalém, Jesus conversou com dois discípulos. Ele falou pra dois discípulos. Olha, discípulos, eu quero que vocês vão ali, Jesus explicou o local, vai lá e vocês vão encontrar um jumento e uma jumentinha. Cagam elas para mim. E se alguém falar alguma coisa, vocês vão dizer que o mestre pediu, que foi eu que pedi o jumento. Então, os discípulos foram e trouxeram, eles trouxeram o jumento e a jumentinha para Jesus. E eles colocaram a roupa em cima do jumento, do jumentinho, e Jesus sentou em cima desse jumentinho. Olha aqui, vocês estão vendo? Como que está aqui? Olha a figura, como que está. Jesus sentou em cima do jumentinho. E Jesus ia caminhando, ia caminhando. E quando Jesus chegou na entrada de Jerusalém, as pessoas começaram a fazer algo muito diferente. As pessoas viram Jesus no jumentinho e começaram a pegar ramos. Eles pegaram ramos de palmeira e colocavam no chão. Eles pegavam roupas e colocavam no chão também. Sim, 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 eles colocavam roupas no chão. Eram os ramos, eram as palmeiras e colocavam no chão para Jesus passar. Jesus ia passando e eles iam gritando. Eles iam clamando a Deus, falando, Jesus, filho de Davi. Osana, Osana, filho de Davi. Eles iam chacoalhando a palmeira, chacoalhando. E falaram, filha de Davi, Osana, filha de Davi. E você sabe o que quer dizer Osana? Osana quer dizer, salva-nos. Salvai-nos, te pedimos. Te louvamos. Sim, preste bem atenção, que depois vai ter as perguntas, criança. Então, Jesus ia caminhando em Jerusalém e as pessoas iam o tempo todo gritando, Osana, Osana. E quando Jesus chegou no templo, Jesus encontrou algo que não poderia estar acontecendo. Lá no templo, as pessoas estavam vendendo pompinhas, outras coisas. Jesus estava vendendo animais e era acima daquilo que era correto para ser vendido. Eles estavam usando de usurpação, cobrando muito alto. Vamos supor, se uma pompinha custava 20 reais, eles estavam cobrando 100, eles estavam roubando o povo. Jesus expulsou aqueles povos e as pessoas, tanto que vendiam, como aquelas que compravam. E ele falou, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sim, aquele versículo que nós lemos ali no começo.